Vamos acompanhar aquilo que de mais importante repercutiu e aconteceu no Brasil e no mundo em um minuto, gira e joga na tela. Um dia hiper para escoceses e espanhóis. Na Escócia, após três dias de intenstos debates, o Parlamento aprovou hoje uma polêmica lei que auxilia a transição de pessoas transgêneros, agora autorizada a partir dos 16 anos. Aprovada por 86 votos a favor e 39 contra, a nova lei elimina a exigência de um diagnóstico psiquiátrico para solicitar o certificado de reconhecimento de gênero. Também hoje na Espanha, os deputados aprovaram o projeto de lei que permite que espanhóis mudem livremente de gênero a partir dos 16 anos. Após meses de tensões dentro do governo de esquerda e no movimento feminista, a lei agora será votada no Senado. Após viagem aos Estados Unidos, Vladimir Zelensky parou na Polônia hoje antes do retorno à Ucrânia e se encontrou com o presidente polonês Andrés Geduda, a quem agradeceu por todo o apoio que receberam desde o início da guerra. Juntos fizeram um balanço do ângulo, discutiram relações bilaterais e planos estratégicos para o futuro. Ontem, no discurso numa sessão conjunta da Câmara e do Senado americanos, Zelensky foi ovacionada após fazer um apelo ao Congresso e disse que sua ajuda militar não era suficiente. E analteceu a proposta americana de enviar 45 bilhões de dólares ao seu país, pacote de ajuda que será votado em breve.